Música Mas eu quero lhes convidar a abrir a Palavra de Deus num texto de Atos, texto de Atos capítulo 9, por favor Atos capítulo 9, os versículos são do 36 ao 43 Atos dos Apóstolos capítulo 9, os versículos 36 até o 43 dando sequência ao estudo em Atos dos Apóstolos e hoje com este tema, o testemunho da ressurreição o testemunho com os benefícios da ressurreição primeiramente num contexto sobre as principais personagens dessa passagem e os principais assuntos dessa passagem e ao fim procurando aplicar às nossas vidas o testemunho da ressurreição para que consigamos também testemunhar a ressurreição Então aqui está o texto Havia em Jope uma discípula por nome Tabita Nome este que traduzido quer dizer Dorcas Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem Não demoras em vir ter conosco Pedro atendeu e foi com eles Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo E todas as viúvas o cercaram Chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera Enquanto estava com elas Mas Pedro, tendo feito sair a todos Pondo-se de joelhos, orou E voltando-se para o corpo, disse Tabita, levanta-te Ela abriu os olhos E vendo a Pedro, sentou-se Ele, dando-lhe a mão, levantou-a E chamando-os santos Especialmente as viúvas Apresentou-a viva Isto se tornou conhecido por toda Jope E muitos creram no Senhor Pedro ficou em Jope alguns dias Em casa de um curtidor Chamado Simão Nós, eu gostaria de começar Dizendo aos meus queridos irmãos e irmãs Que este é um dia Ao mesmo tempo Um dia que me traz excelentes lembranças Este também é um dia Que na história Me traz profundas angústias Entre as boas lembranças A melhor, talvez Foi num acampamento De um período Um retiro Do tempo da Páscoa De uma sexta-feira Até o domingo pela manhã Mas eu só Cheguei ao acampamento No meio do acampamento Foi em um momento destes Em 1996 Que Cristo Me encontrou Que Cristo Mexeu comigo Tocou na estrutura Daquele jovem E achava Que talvez não precisasse De nenhuma experiência a mais Ou que já estivesse vivendo Naquele tempo Todas as experiências E vitórias Alcançadas até ali Há 21 anos atrás Exatamente num período Como esse Uma manhã de sábado Ouvindo uma exposição Da palavra de Deus Acerca Do filho pródigo Eu me senti o pior Dos pródigos E então Há 21 anos atrás Deus Gratificou E bonificou A minha vida Com a sua presença E ao mesmo tempo Com as suas exigências E ao mesmo tempo Com o chamado vocacional E ao mesmo tempo Com uma carga De tantas instruções De maneira Tão Cortante E de maneira Tão profunda Que eu posso dizer Aos irmãos Em muitos momentos Me senti muito assustado Eu era um jovem Que desconhecia Essas grandiosidades Essas profundidades Esses movimentos De Deus Eu não sabia O que era uma conversão Se me perguntasse Sobre ressurreição Então Muito menos O que eu falaria Da ressurreição Que testemunho Eu poderia dar Desconhecedor De absolutamente tudo Que era Mas há 21 anos Para a glória De Deus Eu posso dizer Aos meus Amigos Aos meus Familiares Aos meus Filhos Aqueles que ainda Eu venha A conhecer Que Jesus mudou O meu viver E este Mudar De vida É exatamente Para a glória Dele E todas as coisas Que eu fiz Que Não atenderam A santidade De Deus Ao longo Destes 21 anos Foi pela minha Pecaminosidade Pelas minhas Fraquezas Foi pela Dureza De um coração Que precisa Diariamente Ser perdoado E santificado Então se Alguma coisa De ruim Aconteceu Ao longo Desses 21 anos Certamente Foi Pela Pecaminosidade Que habita em mim Mas eu preciso Dizer Para testemunho Da glória De Deus Que eu tenho Entendimento De vida De 21 anos Para cá É de 21 anos Para cá Que as melhores Coisas Me foram Ensinadas Que as melhores Amizades As mais profundas Me foram Apresentadas É de 21 anos Para cá Que eu Compreendi E continuo A compreender E intentando Compreender Cada vez mais O que é Essa graça Na vida Não de conceitos A graça Na vida A teologia A boa teologia Na vida E então Em pensamentos Em pensamentos Em ações De alguma maneira Testemunhar a vida Testemunhar a vida Eu disse para vocês Que essa é uma das partes Que me alegram Que trazem sentido Há sentido Há sentido Na minha vida Por conta disso Mas ao mesmo tempo Hoje é um dia difícil Para mim também Hoje São seis anos Da morte De um amigo Um bom amigo Chamava-se Sérgio Lisboa Pastor da igreja central De Porto Alegre E foi Um dia Como hoje E ele Faleceu Aos 34 anos Deixou a sua esposa Bia Deixou seus dois filhos Davi e o Miguel Miguel de Colo Ainda E por circunstâncias Da vida Eu estava distante Eu não pude Nem mesmo ir Ao seu funeral E sempre fiquei Com a sensação Que todas as coisas Que eu escrevia Para Bia A esposa Nunca Nunca Foram o suficiente Como se eu Tivesse ido E tivesse Estado com eles Naquele momento difícil E Então Um dia como hoje É um dia Ainda de choro Para mim Como Muitos outros Que o Senhor Levou nos tempos Dele Glória ao Senhor Por isso Mas Ao mesmo tempo Para nós São sinônimos Do que é O tratamento O entendimento Entre a vida E a morte E esta é Uma passagem Que lida Com morte E com vida Lida com A tristeza Da morte E a alegria Da vida E há uma Ressurreição No meio Dessa passagem Que serve A um propósito Qual era O sentido Da morte Na vida De Tabita Ou Tabita 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 Qual era O sentido Da ressurreição Na vida Dela E para que Quais os exemplos Possíveis Aplicações Práticas Para nós Dois mil anos Depois Acerca de Conceitos E de esperança Eu conheço Um homem Amigo Também Caminhamos Junto Em determinado Tempo Lidando com Plantação De igreja Com ensino Com cuidados Com formação De liderança Lá no sul Chama-se Ezequias Ezequias E sua esposa Tiveram um filho Chamava-se Hugo E em determinado Momento Aos 15 anos De idade Hugo Contrai Uma enfermidade E muito Rapidamente A enfermidade O vence E ele falece 15 anos De idade O pai Com todo O sofrimento Do mundo A mãe Com todo O sofrimento Do mundo Viveram A experiência De não ter mais O seu único filho E então Eu perdi contato Com este irmão Ele até mudou Do Brasil Em determinado Dia Nos encontramos Novamente Pelos canais De mídia E eu perguntei A ele Meu irmão Como é que você está Como é que vocês Estão caminhando Como é que vocês Estão reconstruindo Vocês dois Como é que vocês Estão Prosseguindo Depois De um evento Tão Difícil Quanto a perda Do único filho E a frase Que o reverendo Ezequias Me disse Fez sentido Para mim Para algumas Coisas Que eu precisava Lidar na minha vida E até então Não tinha Não tinha Esse entendimento Com essa clareza E não tinha Não tinha Esse entendimento Assim tão claro Ele disse Para mim assim Sérgio Eu estou bem Minha esposa Também está bem Muito difícil Caminhar Com a perda Mas eu vou Lhe dizer uma coisa Depois que o Hugo Se foi Eu entendi A diferença Entre um conceito E uma esperança Até então Enquanto ele estava aqui Enquanto eu pregava Nas igrejas Presbiterianas E falava De ressurreição Isso era um conceito Agora é mais Agora é a minha esperança Agora é a esperança De um dia Encontrar O meu filho De nós Um dia Ressurretos Vivermos A experiência Da nossa Redenção Bom Eu quero Aplicar isso As perdas As tantas perdas Dos nossos irmãos Que nós perdemos No dia a dia Dos nossos Familiares Dos nossos Amigos Alguns As perdas Nos causam Dores mesmo Muito fortes Eu estou Testemunhando De uma Do meu amigo Sérgio E aplicar Isso As nossas Vidas Na esperança Da ressurreição Para que Quando vivermos Experiências Duras Como esta E muitos De vocês Eu olho Para vocês E conheço Boa parte Da vida De vocês Eu sei Que vocês Viveram As suas Perdas Eu sei Que vocês Já tiveram As Tábitas Que se foram Pois bem O que estes Conceitos O que essas Personagens Nos dizem A partir do que Está aqui No texto E o que Elas Nos ensinam Para o que Temos de fazer Diante Dos desafios E das adversidades Do dia a dia Tendo Jesus Como a nossa Esperança Então eu quero Falar sobre isso Sobre O testemunho Da ressurreição Primeiro pensando Em algumas coisas Aqui do texto Muito bem Dá uma olhadinha Por favor Para A palavra Tábita Que quer dizer Dorcas Como diz aqui o texto Que a tradução Tem a ver com Graciosidade Era uma Senhora Uma jovem senhora Possivelmente Alcançada Pelo trabalho De Filipe E que agora Pedro visitava Logo após O estabelecimento Da igreja O diácono Filipe Foi para aquela Região E muitas igrejas Foram plantadas Mesmo Naquela região O trabalho Foi muito grande E Aqui está Uma senhora Que Conheceu o evangelho Porque ela é chamada De discípula Então nós temos Uma Membro Possivelmente Da igreja E que não é só Membro É uma discípula E a palavra Discípula Ela tem uma Conotação Especial É como se fosse Um aluno Em aprendizado Discípulo É diferente Etimologicamente Da palavra Crente Parece-nos Que a palavra Discípulo É uma palavra Mais profunda Um pouco É uma palavra Pelo menos Não tão estática Quanto crente Mas uma palavra De alguém Em contínuo Aprendizado E nós temos Essa característica Dessa jovem Então Uma jovem Discípula Uma jovem Aprendiz Uma jovem Procurando Conhecer E ser E ter Mais das coisas Conforme Aprendia Na sua caminhada Avançava Em conhecimentos E é muito interessante O que Que ela faz Ela era notável Diz o texto Notável Pelas boas Obras E esmolas Que fazia Então Nós temos Na igreja Uma jovem Senhora Possivelmente Que era Aprendiz A sua vida Estava em Constante Acrescentar De coisas Novas Uma convertida Possivelmente Uma convertida Não de muito tempo Uma convertida Que conforme A recebia Dessa Instrução Eu diria Mais ou menos Como nós Lemos na introdução Quando Paulo Disse ao Tito Olha Aos idosos Eles devem fazer Isso, isso, isso Isso As senhoras Idosas também Devem fazer Isso, isso, isso Isso As jovens senhoras Também devem fazer Isso, isso, isso Os moços Também devem fazer Isso, isso, isso E os servos Também devem fazer E uma série De prescrições De orientações Para que? Porque essas orientações Era uma forma De discipular Eram instruções Que vinham ao encontro Para que ao receber As instruções Aquelas pessoas Colocassem aquilo Em prática Parece que isso Tinha acontecido Com esta senhora aqui E como é Como é que nós Percebemos Que isso tinha acontecido Porque ela era Destacável A expressão Notável Para nós A língua portuguesa Já é o suficiente Ela era percebida Ela era vista Ela era identificada Ela era separada Da maioria das práticas Possivelmente da sua época Porque ela fazia Alguma coisa Que chamava A atenção das pessoas E pelo que nós Identificamos A maior das boas obras Que ela Executava Era de serviços Manuais talvez Porque Mais pra frente Quando as senhoras Chegam Elas mostram As roupas Que ela fazia Então Possivelmente Era costureira mesmo Bom Então nós temos Uma jovem senhora Discípula Que conforme aprendia Compartilhava É uma personagem Do texto Nós temos Uma outra personagem Aqui no texto Que é Pedro E Pedro Está trabalhando Sendo Um instrumento Da parte de Deus Que com toda a certeza Causava surpresa Causava surpresa As igrejas Por onde ele passava E certamente Causava surpresa As coisas Que ele fazia Bom Ele Há pouco tempo atrás Tinha passado Na cidade de Lida E havia Curado Enéas E a cura De Enéas Ficou famosa Pela região E então Muitas pessoas Foram convertidas Retornaram A Deus Pelas ações Pela ação De Pedro Com o paralítico Enéas Bom Agora de repente Duas pessoas Batem a sua porta E dizem Precisamos ir a Jope Tem que ser depressa O que acontece em Jope? Em Jope Alguém morreu Então aqui nós temos Novamente Um homem Usado de alguma maneira Para a glória de Deus Além de suas condições Ora Eu sou alguém Que ressuscita pessoas? Ora E vocês Vêm a mim? Ora Eu sou um pregador Eu estou confirmando Igrejas Não é Um pouco demais Esperar isso De mim? Quando Pedro Caminha Em direção A uma pessoa Morta O que faria? Que frase Diria? Que poder Há Nele? Então nós temos Um homem aqui Eu Vou Arriscar E exagerar Apenas para Ficar claro Acerca da fonte Do poder Nós temos um homem Sem força nenhuma Nós temos só um homem Que é crente Nós temos só um homem Que serve A causa de Cristo Confirmando as igrejas Da região Leste Oeste De Jerusalém Em direção Ao mar Mediterrâneo Então nós temos um homem Que na sua Total incapacidade Pessoal É o vaso Para ser cheio Das coisas Inexplicáveis Os sinais As transformações O inusitado O imprevisível O improvável Para aquele momento Ver alguém Voltar Para a morte Então nós temos Um segundo Uma segunda Pessoa aqui E esta é a pessoa Pedro Bom Nós temos algumas Coisas aqui também Que fazem parte Do texto Parece-nos Que a igreja Quando viu Tabita Falecer Parece Que a igreja Agiu de uma maneira Diferente De como Se agia Naturalmente Com os mortos É uma região De muito calor Então não se deixaria O morto Para ser Sepultado No outro dia Certamente que não Então parece-nos Que havia Algum tipo De esperança Nessa igreja No imprevisível Da parte De Deus Porque Estas pessoas Lavam-na Diz o texto E a conduzem-na Para o cenáculo E lá Naquele cenáculo Permanecem Aguardando Alguma coisa Que no primeiro momento Estava propensa A maior das decepções Chamaram a Pedro Bom O que Pedro fez? Ele já ressuscitou Alguém dessa maneira? Não Mas ele curou Um homem paralítico Bom Chamou Parece que a igreja Vivia uma expectativa Um tipo de esperança Que se Assimilharia Provavelmente A esperança Da ressurreição Chama em Pedro Criamos em Deus Criamos Que ela pode Reviver É uma coisa Nova também Para a igreja Pensar assim E nós temos Uma outra coisa Que acontece Depois da Ressurreição Dela Porque então Pedro vem E o texto diz Que há a Ressurreição Dela Nós temos As conversões Ela ressuscita E pelo fato De ressuscitar Isso ficou Conhecido E a palavra Pode ser relacionada Também ao Notável Como Tabita Era notável Vista Reconhecida Ainda que as palavras Gregas sejam Diferentes Não é a mesma Palavra Mas as Tuas palavras Trazem a ideia De percepção Se aquela Era uma mulher Que vivia De maneira Perceptível Vista A sua Ressurreição Se tornou Perceptível Mas para que? Qual era o sentido Dessa mulher Ser Ressurreta Não é? O fato É que ao final Nós temos Aquilo que parece Ser a ideia Do poder de Deus Neste momento Fé nos homens Sinal para que Pessoas creiam Sinal para que Pessoas se apeguem Ainda mais Numa esperança Sabe por que Meus irmãos Pode parecer Estranho Que eu vou falar Agora Mas Acho que É justo E tenho a responsabilidade De falar A ressurreição Pela ressurreição Não tem nenhum sentido Não faz nenhum sentido Ressuscitar alguém Eu sei que faz Para o ente querido Eu sei que faz Para a pessoa Que perdeu alguém Mas do ponto de vista Geral Não faz sentido Ressuscitar E nem é uma grande Coisa Ressuscitar alguém Porque esta pessoa Morrerá Logo a frente De novo Não há ninguém Que foi ressurreto Que se perpetuou Então do ponto de vista Da vida Da Bius Ressuscitar Não é nada Ressuscitar Ressuscitar É tanto quanto Ou até menos Do que curar Ressuscitar Não é mais Entendeu Qual é o Oh Na ressurreição Qual é o sentido De ver alguém Que estava morto Ressurgir Só tem um sentido Possível Na ressurreição Ou é A glória de Deus O testemunho Da sua glória Ou é Para um plano Que está além Dos nossos planos Não tem sentido Nenhuma Ressurreição De pessoas E é tão verdade isso Que Deus Parece Nem usa Esse expediente Não é interessante Não é importante Eu sei Que isso é estranho De ouvir Mas A luz Da vida Como um todo Da existência Física Do nascimento Até a morte Se alguém Ressurgir Entre o seu nascimento E a sua morte A morte O cessamento Final Seja pela velhice Seja por um acidente Ou seja por alguma coisa Uma ressurreição No meio Dessa vida Não faz com que a sua vida Se perpetue E talvez E talvez seja por isso Jovem senhora Jovem senhora Para alguém Por causa disso Ao próximo Que Deus Deus na sua graça E então O sentido Ela continua Ela continua lá Fazendo aquilo Que é a segunda Ideia Testemunhar A fé Através Das obras Testemunhar A fé Através Das obras Então Então eu Imagino Usar Um exemplo Aqui Uma silogia Para Tentar entender Estas boas obras De Tabita Tabita Executava Estas boas obras Porque era Uma crente Radicada Tabita executava As boas obras Porque Se ela fosse Uma plantinha Vamos dizer As suas Raízes A fé Em suas Raízes Faziam Com que A vida Se proliferasse Dentro dessa Plantinha E lá Ao final Surgisse um fruto Em um dos seus galhos A fé É a raiz Para que Lá Depois Da água Subir Contrariando A força da natureza Chegar Subir o caule Inteiro Chegar lá Lá em cima Seivar O galhinho E lá Cementar E então Um fruto Aparecer E aquele fruto É uma ação Boa Da planta E pessoas Vão e Pegam o fruto E é uma Deliciosa Fruta Que vem ao encontro Do paladar Mais exigente Tabita Tem a fé E faz Por isso Esse é o testemunho Da fé Através das obras Você testemunha Tabita Testemunhava Que era Viva Antes de morrer A primeira vez A sua Ressurreição É para que Haja continuidade Dessa vida Naquele momento Deus não quis Que essa plantinha Deixasse Produzir Os seus frutos Tabita Era mais importante Do que outras pessoas Não, não era não Eu vou explicar Daqui a pouco mais Quantas ressurreições Há Nas escrituras Tabita Tinha alguma coisa Nela Era porque Ela praticava Boas obras Ou era porque Ela era diferente Também não Deus se servia Dessa preciosidade Mas no final No final Há um Motivo Para ter Ressuscitado Tabita Até aqui Nós temos Duas coisas Fundamentais Que ela Vivia E que nos Deixam a pensar E quando eu Aplicar mais Ao final De alguma maneira Vai mexer com você Porque as aplicações São desafios Para nós O que havia Em Tabita Em Tabita Havia O exercício Dos seus dons Em favor De alguém O que havia Em Tabita Havia O frutificar Que eu Leio aqui no texto Chamado De boas obras Havia O frutificar Porque lá Na raiz Havia a fé A fé Produzia As boas Ações E nós temos Uma terceira Ideia Aqui no texto Além Do uso Dos seus dons Do testemunho Da fé Através Das boas obras Nós temos Então Aquilo que é Um sinal Esta jovem Ressurgiu Esta jovem Ressurgiu Assim como O Enéas Foi curado Para que O que cura Você reconheceu Pode ter certeza Tabita não criou Uma igreja Para si Depois que foi Ressurreta Nem Enéas Eles continuaram Cidadãos Do seu tempo Nem aparecem mais Em lugar Algum Nas escrituras Eles receberam E foram Utilizados Como um Tipo de Vaso Como um Tipo de Recipiente Para que Coisas Grandiosas Acontecessem Para que Aquele que Enche os Vasos De barro Do precioso Valor Seja reconhecido Como o doador Do grande valor Então Ela recebeu Um sinal De Deus Para atrair Pecadores A Cristo E é a isso Que se dá E é aqui Que está o grande Motivo da Ressurreição De Dorcas Como foi Na cura De Enés E nós temos Assim como Dorcas Então Nós temos Muitos casos Muitos sinais Que nós chamamos De vez em quando De Milagres Ou de Coisas Sobrenaturais Quanto a isso Um conhecido Nosso C.S. Lewis Escreveu A crença Em Deus Deve Incluir A crença Em coisas Impressionantes A crença Em Deus Como foi a crença Me parece Da igreja Deve Incluir Tipos de Esperança Que realmente Estão além Da condição Que nossos olhos Tem para ver E muitas Vezes Isso foi visto Nas escrituras Olhando Para as escrituras Como um todo Parece que nós Encontramos A torno De dez Ressurreições No antigo testamento Pelo menos Três O filho Da viúva No primeiro livro Dos reis A mulher Sunamita No segundo Livro dos reis E o homem Que foi Encostado Nos ossos De Eliseu Também No segundo livro Dos reis No novo testamento Nós temos Vários outros Casos O filho De uma viúva Relatado Em Lucas Capítulo 7 A filha De Jairo Relatado Em Lucas Capítulo 8 Lázaro Que Jesus Mesmo O ressuscitou Bom Nós temos O exemplo De Tabita Que está aqui Nós temos Ainda o exemplo De Eutico O jovem Que dormiu Enquanto Paulo Pregava um longo Sermão Está narrado Em Atos Capítulo 20 Nós temos O exemplo Da ressurreição De Jesus E nós temos Então Muitos Que ressurgiram Diz o texto Que são aqueles Que Ressurgiram Depois da Morte De Jesus Isso está Relatado Em Mateus Capítulo 27 Versículo 52 Estes são Os que Ressurgiram Nas escrituras E essa Ressurreição Ela Se deu Esse conjunto De ressurreição Sempre que acontece Uma ressurreição Uma volta A vida O sentido Que acompanha No contexto É Creia no poder De Deus Creia no poder De Deus Seja como Tipificação Que é o que Na maioria Das vezes Realmente Aconteceu Seja Para Confirmação Tipificação Antes da Vinda de Jesus E depois No novo Testamento Para nos Apontar Para o Cristo Ressurreto É nesse ponto Meus irmãos Que nós Nos encontramos Nos dias Atuais Como Aqueles Que Jesus Por sua Graça Colocou Vida Em nós Para que Nós Vivêssemos Esse é o ponto Que nos Encontramos Usufruímos Vivemos Louvamos Ao Senhor Cantando Sempre E nos Lendo As suas Escrituras O status Foi alterado A nossa Vida Foi revestida Da vida Do nosso Salvador Só que Isso traz Implicações Que talvez Nos deixem Em situação Difícil Vou dar Alguns Exemplos Já caminhando Para Para Aplicações Às nossas Vidas Se você Olhar Para Dorcas E você Entender Que ela Era uma Discípula Ela Era alguém Salva E ela Usava Os seus Dons Em favor Do próximo A pergunta Que nós Precisaríamos Fazer Hoje É Quanto De Dorcas Há Em nós Quanto Dos Dons E do Seu Exercício Estão Disponíveis Em nós Então De duas Uma Eu vou Para uma Ideia Ampla De cristianismo Evangelico Nos dias Atuais Ou Realmente Deus Não está Nos dando Os dons Para que Usemos Os dons Verdadeiramente Para fazer O bem Ou Realmente Deus Está Restringindo A disposição Dos dons Das capacitações Ou Deus Realmente Está Retendo A disposição De Entregar Novas Condições Condições Mais Profundas Instruções Seguras Ou Deus Está Retendo O seu Ensino A sua Boa Instrução Para que Tenhamos Nossas Vidas Organizadas Diante De Deus Diante Do mundo E Conosco Mesmo Ou É Deus Que está Fazendo Isso De alguma Forma Por algum Motivo Ou Os cristãos Resolveram Entenderam Acham Que é Normal Viver Uma vida Sem a Notabilidade Sem o Destaque Sem a Marca Sem a Insígnia Sem a Cicatriz De serem Crentes Perdendo Boa Parte Do que Romanos 12 Diz Não Te Conforma Não Aceita Essa Forma Não Entra Na Forma De Pensar Que Vai Além Das Escrituras Ou Deus Está Retendo As Capacidades Dos Milhões De Cristãos Que Cultuam Que Estão Nas Igrejas Numa Noite De Domingo Como Esta Ou Deus Está Fazendo Isso Mesmo Ou Este Grande Número Ou Eu Obviamente Estou Falando Em termos De Dimensões De Milhões De Pessoas Ou Boa Parte Deste Grande Número Está Em Franca Desobediência Quanto A Sua Vocação De Notabilidade De Fazer A Diferença No Mundo Em que Ou O Problema Está Em Deus Ou Está Em Nós Ou Deus Não Capacita Mais O Seu Povo A Ele Ser Um Povo Que Não Precisa Jurar Por Nada Que Sua Palavra É Aquilo Que Ele Fala Verdade Ou Deus Arreteve O Poder Da Graça Para Controlar Os Nossos Pensamentos Os Nossos Lábios E Não Há Mais Palavrão Nas Nossas Bocas Então É porque Ele Não Quer Fazer Isso Ou Boa Parte Do Cristianismo Se Esquece E Nós Não Devemos Chamar O Outro Nem De Bobo Nem De Bobo Ou Deus Está Está Causando A Nós Um Tipo De Disciplina Nos Alijando Nos Separando Não Nos Utilizando Como Um Povo Para Fazer Diferença Acerca Da Sua Glória E Do Seu Poder E Da Sua Santidade Ou Nós A Cristandade Ocidental Principalmente Que Hoje Celebra A Ressurreição De Cristo Chamada De Páscoa Cristã Na Verdade Na Verdade Mas Bem Na Verdade Sabe Lá No Cerno Mesmo Sabe Lá Onde Pega Mesmo Esse Cristianismo Está Cuidando Dos Seus Afazeres Esse Cristianismo Está Cuidando Das Suas Profissões Esse Cristianismo Está Cuidando De Pagar A Próxima Do Seu Apartamento Esse Cristianismo Está Cuidando De Comprar A Próxima Roupa O Próximo Carro O Próximo Curso Ou Esse Cristianismo Ou Esse Cristianismo Não Tem Força Deus Não Dá Força A Esse Cristianismo Não Quer Dar A Força A Esse Cristianismo Ocidental Está Em Vocação No O Serviço Responsável Que Ele Tem De Fazer No Mundo Como Ficou Estabelecido No Pacto De Lausanne Uma Das Maneiras Uma Dos Conceitos Mais Profundos De Evangelização A Evangelização É Apresentar O Cristo Vivo E Ressurreto Ao Ser Humano E Ao Apresentar O Cristo Vivo E Ressurreto Ao Ser Humano Integrá-lo Numa Instituição Para Que Ele Aprenda Como É Que Se Vive Como É Que Se Testemunha Como É Que Se Adora Como É Que Se Porta Diante Das Adversidades Da Vida Do Mundo Para Então Prestar Um Serviço Responsável Na Sociedade Quando As Igrejas Confessionais Se Reuniram Em 74 Quando Foi Falado Sobre O Que É Ser Crente Quando Foi Falado Sobre O Que É Ser Discípulo Foi Dito Que Ser Discípulo É Isso Foi Dito Que Ser Discípulo É Ser Alcançado Por Jesus É Ser Integrado Num Sistema Que Ensina Que Contribui Que Acresce Que Faz Com Que Novos Conceitos Se Tornem Ações Práticas E Então Dentro De Uma Igreja Genuinamente Cristã Um discípulo Tem Esse Aprendizado E Ele Tem Esse Aprendizado De Maneira Imediata Para Cumprir Com Seu Propósito No Mundo Então Eu concluo Essa Primeira Ideia Deixando Isso Para Que Pensemos Juntos Ou Deus Não Quer Usar Esse Cristianismo Para Sua Glória Para Sua Honra Porque Não Quer Usar E Nos Incluiu Fora Do Seu Plano E Por Isso Muito Do Cristianismo Atual É Um Cristianismo Denominacional É Um Cristianismo Assim Eu Sou Membro Daquela Igreja Eu Frequento Aquela Igreja Eu Mas Não Se Percebe Verdadeiras Transformações Não Se Percebe Homens Com Missões Mulheres Com Missões Se Percebe Homens Fazendo Seus Trabalhos E Fazendo Bem Tudo Bem Está Tudo Certo Mas O Cristianismo Precisa Ser Mais Do Que Isso O Cristianismo Não É O Bom Cumprimento Dos Deveres O Cristianismo É Um Homem E Uma Mulher Com Uma Missão Onde Eles Estiverem Cristianismo Para Sua Glória Para O Seu Testemunho Para Mostrar A Diferença De Pensamento Ou Boa Parte Do Cristianismo Ocidental Perdeu A noção De Ser Discípulo Não Quero Mais Ser Discípulo É Só Crente Agora Só Sou Crente Só Creio Em Deus Ou O problema Está Em Deus Ou O problema Está No Cristianismo Deixa Eu Pontuar Outra Coisa Tabita Testemunhava A sua fé Através Das obras Então meus irmãos Nós podemos falar Que temos fé O cristianismo Pode falar Que é um cristianismo Cheio de fé As pessoas Podem cantar A fé em Jesus As pessoas Podem dizer Olha Não duvide Do que eu penso De mim mesmo O cristianismo Pode fazer Banners O cristianismo Pode colocar Isso na mídia Pode colocar Na CNN Pode colocar Nos maiores canais De comunicação Que existem No mundo Respeitem o cristianismo Pelas coisas Que ele fala Mas a verdadeira Autoridade Do cristianismo Vem das suas obras A verdadeira Autoridade No sentido De Eu não preciso Nem me defender Porque eu faço Vem das ações Por que é Que as pessoas Quiseram Que Pedro Voltasse Porque aquelas ações Eram ações Tão boas Porque o seu jeito De viver Fazia falta Não é só Tabita Que fazia falta Era a fé De Tabita O jeito De Tabita Trabalhar A maneira Como Tabita Era A notabilidade Do seu Discipulado Do ser Uma discípula Fazia falta Então Então Novamente Eu volto A essa ideia Meus irmãos Se boas obras Testemunham A nossa fé Se Tabita Testemunhava A fé Através Das boas obras Se boas obras Hoje Ainda São Testemunhos De onde está A nossa raiz Do que é Que somos Feito Do que é Que nos alimenta Se boas obras Se generosidade Se disposição Para olhar Para o próximo Se alteridade Que é o conceito De valor Do ser humano Que é o conceito De compaixão Em relação ao ser humano Se Esses sentimentos Que transcendem Daquilo que é A gente se olhando O tempo inteiro No espelho Se essas Boas obras Não são mais necessárias Então Duas coisas De novo Ou Deus Abriu mão Das suas testemunhas Não faz mais Necessidade Não quero mais Que essas pessoas Mostrem as suas ações Não quero mais Que as ações Destes Cristãos Identifiquem Com a minha bondade Ou Deus está fazendo isso E não quer mais O testemunho Ou novamente O cristianismo Está perdendo Uma grande oportunidade De dizer Com suas ações Que tem fé No momento Em que cristianismo For dissociado De fé Ele é um Clube Ele é um local De encontro No momento Em que o cristianismo For dissociado Da crença Na ressurreição Na conversão Que é a maneira Mais clara De entender Que daqui pra frente Nós só viveremos Espiritualmente Nós só viveremos Se o cristianismo Dissociar-se Abrir mão Do sinal Do milagre Abrir mão Da transformação Que Deus Operou em nós Se o cristianismo Perder De vista Que ele O ser humano O cristão Tocado Tocado Pelo Espírito Santo De Deus É um homem E uma mulher Marcada Selada Santificada Testemunha Incluída Na família De Deus Templo Santo Da habitação Do Espírito Santo De Deus Se o cristão Perdeu Essa noção De que é isso Que ele é Duas coisas O Deus já não se importa mais Com o testemunho da fé Não precisamos mais Testemunhar a fé Ele não nos quer mais Testemunhando a fé Ou o cristianismo Ocidental Perdeu a noção Da sua raiz Perdeu a noção Do benefício Que recebeu Perdeu a noção De separação Moral Perdeu a noção De separação De conceito De entendimento De cosmovisão E a sua fé Não vai nada além Do que a esperança De que os dias Melhorarão Orarei E terei um novo trabalho Oraremos E seremos curados Irmãos Quase todas as orações Do cristianismo Eu estou falando Do cristianismo ocidental Poderia chamar De cristandade Espalhada pelo mundo Quase todas as orações Do cristianismo ocidental São por Saúde E trabalho E eu vou dizer Uma coisa muito estranha Para você Entenda com boa vontade A minha angústia E a minha vergonha Saúde E trabalho Podem ser Dois ídolos Que provavelmente Levarão Centenas E milhares Ao inferno Porque fizeram Da saúde E do seu sucesso Do seu Deus Boa parte Das nossas orações Possivelmente Sejam Para ídolos Que criamos E queremos E dizemos Senhor Atenda E eu não vou Largar do Senhor Até o Senhor Me atender Se for assim É possível Que boa parte Do cristianismo Esteja Muito equivocada Em relação A oração E muito equivocada Em relação A adoração Nossas buscas São por nós mesmos Nossos clamores Nossos gritos Nossas orações Nossos choros São porque Alguma coisa Está doendo Porque nosso corpo Está dando sinais De falha Porque nossa economia Está desarrumada É isso que é o cristianismo Pelo amor de Deus Se esse for Se esta for a prática Do cristianismo ocidental Saia desse cristianismo Se o que o cristianismo Tem buscado É saúde E trabalho Eu lhe digo Não cristãos Também Tem isso Sem nem buscar A Deus Eles trabalham Eles estudam Eles se graduam Eles se especializam Eles encontram Estabilidade Pagam seus planos De saúde E tem tido Regalias Sem nem ser crentes Se o que o cristianismo O ocidental entende Pelo poder de Deus Nas suas vidas É saúde Prosperidade Triste cristianismo Duas coisas Ou Deus não quer Que o cristianismo Compreenda Coisas que estão Além dessas coisas Pífias Ou este cristianismo Está muito distante De compreender A graça soberana A graça soberana de Deus Que coloca a vida Onde é que é a morte Se as igrejas Continuarão a se encher Atrás da saúde E do dinheiro Se os pastores Continuarem a insistir Ao povo Para que eles Exercitem esse tipo De cristianismo Eu teria duas coisas A dizer Ou Deus Abriu mão Não quer mais Essa forma E não usará mais E largará Esse tipo de cristianismo As suas Próprias Responsabilidades Ou boa parte Do mundo cristão Precisaria De um ponto De retorno Urgente Para entender Que o seu cristianismo Não é mais para ele Que o seu cristianismo É para o outro Chega de cristãos Querendo cristianismo Para si Chega de cristãos Querendo consumir cristianismo Chega de cristãos Querendo para si Os benefícios Para esta vida terrena Que passa Que tem que passar Que é bom que passe logo E que a cada dia Que nós permanecemos Vivos Mais pecados cometemos Mais males fazemos Ao próximo Mais egoísmo Desenvolvemos Meu Deus Como seria bom Se a vida passasse logo Para todos nós Mas eu sei Que não é isso Que boa parte Do cristianismo quer Boa parte Do cristianismo Continuará A fazer Da saúde E da prosperidade Do seu ídolo O que Pedro fez Com Dorcas Foi para que O cristianismo Compreendesse O que é ter Um mediador Que faz alguém A ressurgir Da morte Porque ele Ressurgiu Da morte O que Pedro Fez Com esta menina Com esta mulher Foi demonstrar O que é Que Jesus Veio fazer E o que Verdadeiramente Importa Na vida Dorcas Nos deixa Alguns exemplos Antes da sua Ressurreição Uso de dons Testemunho De fé Os usos Dos dons Não são Para si Na verdade Esse é o verdadeiro Conceito Do melhor uso Dos dons Temos dons Temos talentos Temos capacidades Exercitemos Para o próximo Temos fé Somos radicados Na água Da vida Estamos plantados Junto a corrente Onde a água Brota Na raiz E faz o seu fruto Ser um fruto Exuberante Louvemos ao Senhor E nos agradecemos Quando tiram o fruto E se alimentem Ou se alimentam De nós Nossa vida A ressurreição A primeira Ressurreição Que é a salvação Que recebemos É para Evidenciar Ao mundo Que Deus Pode transformar Alguém Que Deus Pode mudar Alguém Ok Se é isso Então a nossa Vida Precisa Ser um Sinal A nossa Vida Precisa Ser um Milagre Notável Então a Transformação Que vem Da conversão Não é Uma opção É a minha nova Prática De ser Se a salvação Realmente Aconteceu Se eu Realmente Vivi E vivo Agora pela Morte do meu Redentor Então vivo Estou E se vivo Estou Então exalo Vida E não Morte Se eu Sou Aquele Que aponta Para a Glória Do Senhor Então a Minha vida Tem que ser Uma seta Que aponte E não Um labirinto Que as pessoas Não sabem Do que vou O que sou Feito O que penso Por isso A vida De um cristão Nunca deve ser Um enigma A vida Do cristão Deve ser Uma exposição Realmente Um livro Que as pessoas Possam ler Por isso O cristão Não precisa Se preocupar Com exposições Ele tem que ser A figura Mais exposta Da existência Porque ele É Um embaixador Das coisas Perfeitas Sabe A coisa Mais terrível É quando você Encontra um cristão Que ele dá Informação errada Que a sua vida É uma informação Errada Que a sua vida Não aponta Para a beleza Para a santidade Para a glória De Deus Para o amor De Deus Para a paciência De Deus Que a sua vida Não aponta Para a simplicidade Para a pureza A sua vida Não aponta Para a glória A sua vida Não aponta Para o verdadeiro Valor Sabe como Se parece Uma coisa Estranha Quando um cristão Não se parece Com um cristão Pois eu gostaria De concluir Dizendo Um cristão Tem que se parecer Com cristãos Um cristão Tem que mandar A mensagem Certa Um cristão Tem que mandar A real Como fala a gíria Um cristão Precisa ser Identificado Com seu senhor Um cristão Precisa Mostrar As marcas Que ele carrega Um cristão Precisa Mostrar O conjunto De pensamentos Que ele tem Um cristão Precisa Viver a sua fé E quando ele vive Então Provavelmente Quando ele passa Ele deixa saudades Aqui uma mulher Deixou saudades E por isso Irmãos Foram atrás De Pedro Restaurar O ministério De Dorcas Pedro seguiu O seu caminho E uma cristã Continuou A fazer As coisas Que fazia antes Eu quero deixar Essas três Aplicações Para que pensemos Temos os nós Ou não os temos Se não os temos É Deus Que não quer nos dar Não temos Condições Forças Para fazer o bem Por isso Nós os cristãos Nós os cristãos A começar em mim Não fazemos o bem Por isso Nós os cristãos Continuamos a lidar Com problemas De fidelidade Continuamos a lidar Com problemas De domínio próprio Continuamos a lidar Com problemas Como a inveja Continuamos a lidar Com problemas Como temperamentos Mal administrados Continuamos a lidar Com uma vida Desorganizada Em que não sabemos Em que não sabemos Onde começa Onde termina É porque É assim que Deus Nos quer É isso Nós vamos usar O desarranjo Das nossas vidas Cristãs Ocidentais Para dizer Não Mas Deus usa As coisas loucas Deste mundo Para convencer Para convencer Os sábios É isso Nós os cristãos Vamos viver Uma vida louca Esperando Que sejamos Um sinal Da perfeição De Deus É isso Me parece que não Sinceramente Me parece que não Sinceramente Me parece que A nós os cristãos É necessário Usar os dons Que Deus nos deu E estes dons São para fazer O bem em alguém É necessário Que nós continuemos A dar frutos Porque são os frutos Que identificam A fé que temos É necessário Que continuemos A viver Da ressurreição De Jesus Só que viver Da ressurreição De Jesus É sofrer O dano De ser um diferente De ser exótico É sofrer O dano De não andar Na modinha É sofrer o dano De ser separado Escolher ser separado É sofrer o dano De não participar Da massa É sofrer o dano Do isolamento moral Quando todos os dedos Estão apontados Para nós Nos chamando Dos adjetivos piores Porque resolvemos crer Por exemplo No criacionismo Ao invés do evolucionismo Porque resolvemos Crer Na ressurreição Única Ressurreição Uma só Ressurreição E não Na reencarnação Porque resolvemos Crer Que só há um Mediador Um só Mediador Cristo o Senhor E não Uma imensidão De santos E novos Mediadores Criados Porque resolvemos Esperar a segunda Vinda De Cristo Orando Pela Conservação Da nossa Santidade Diante de Deus Ao contrário De um mundo Que abriu mão Absolutamente Do conceito De santidade Porque ainda Resolvemos Crer que há céu E inferno Quando já Boa parte Das religiões Não acreditam Mais Em inferno E dizem Que o céu É aqui Ou nós vivemos A ressurreição E o seu testemunho Para um cristianismo Relevante Nesse mundo Porque é necessário Diante de um mundo Perdido Diante de um mundo De governantes Perdidos Diante de um mundo De estruturas Fracassadas Diante de um mundo Que justiça E injustiça São confundidas Diante de um mundo Que esperança E desejo Se confundem Diante de um mundo Que Deus está longe Da sua vida Mas resolvemos Crer Na centralidade De Cristo Ah, meus irmãos O testemunho Da ressurreição Se faz No dia a dia Só para recapitular No exercício Dos bons A Bita fez isso No testemunho No testemunho Da fé A Bita fez isso No viver Pela ressurreição A Bita fez isso Se eu e você Fomos realmente Feitos diferentes Se eu e você Fomos realmente Revividos Se eu e você Recebemos Da vida Eterna Que ele veio Nos trazer Então meus irmãos Não pode Não pode haver Qualquer sombra De dúvidas Sobre o nosso Testemunho Sobre a nossa moral Sobre a nossa ética Não pode haver Porque todas as vezes Que isso acontecer Uma prática moral Adequada Uma prática ética Moral Adequada Uma adoração Adequada Nosso Senhor Estará sendo Honrado E dignificado Mesmo Que vivamos No meio De um mundo Que esqueceu De Cristo Mesmo que nós Vivamos em um tempo Que não acredite Mais O impossível Fique com a palavra De C.S. Lewis A crença Em Deus Deve incluir Coisas Que estão Além do nosso Entendimento Natural E é possível Que Deus tenha Feito isso Em nós E se Ele o fez Então nós somos O milagre vivo De Deus Então nós temos Na nossa vida A expressão A tipificação De Dorcas A vida Surgiu em nós Se realmente Isto é a verdade Que está em nós Então não pode ter Meio cristianismo Então o cristianismo É radical Então o cristianismo É tudo mesmo Então o cristianismo É a entrega mesmo Então o cristianismo É a consagração mesmo Então o cristianismo É a verdade mesmo E então Todo e qualquer Empreendimento Na nossa vida Passa Pelo filtro Do cristianismo Eu imagino Que haja um cristianismo Assim ainda Eu gostaria De pensar Que nós vivemos Esse cristianismo Não um cristianismo De conceitos Um cristianismo De verdades Eu queria muito Que nós pudéssemos Pensar Que um dia Encontraremos Os nossos entes Queridos Que o Senhor Os levou Que um dia Os encontraremos Para que Ressurreição Não seja um conceito Só para nós Mas seja mesmo A nossa esperança Para que o Senhor Jesus Cristo Que foi ressurreto É o nosso Senhor Vivo Não seja só um conceito Para nós Mas seja a nossa esperança E é movido Por essa esperança Que nós viveremos Um cristianismo Radical Ou é um cristianismo Radical Ou sempre será Metade de um cristianismo Ou é um cristianismo Baseado em ações Ou sempre será Um cristianismo conceitual Que Deus nos livre Que Deus nos livre De um cristianismo Conceitual E nominal Jesus veio fazer Uma obra maior Que o Deus Que Ele continue A completar a sua obra Nas nossas vidas Em nome de Jesus Senhor Deus Olhar para a tua escritura E ver O improvável Como por exemplo Uma jovenzinha A reviver É para nós Hoje ainda Um susto Mas Senhor Se olharmos Para o ensino Que essa ressurreição Queria trazer Nós percebemos Que o Senhor Jesus Cristo Ressuscitou Nós percebemos Nós percebemos Que as ressurreições Aconteceram Para que Todos aqueles Que soubessem Que vissem Compreendessem O poder Que estava Neste nome E Senhor Certamente Todos aqueles Que se converteram Na região de Jope Na região De Lida Certamente Aqueles homens E mulheres Viveram No seu tempo O entendimento Que Jesus Cristo Dá mesmo Vida Dá mesmo A vida E essa vida Estava Na raiz Da igreja Ó Senhor Deus Senhor Deus Sustenta Nos Pela raiz Enchendo Nos dá fé Nós precisamos Nós não podemos Ficar Com menos Fé Do que o Necessário Para que Pratiquemos As obras Não nos deixe Ficar Sem a fé Mínima Necessária Para as obras Põe fé No nosso coração Continue A nos dar fé Aqueles que já vivem A intensa Experiência Da fé Certamente Já estão Praticando As boas Obras Dá-lhes A conservação Disso Mas se Há alguém Entre nós Que não Tenha fé Suficiente Ainda Para que A sua Vida Seja Identificada Como uma Vida De obras Boas Para a tua Glória E para o teu Louvor Eu rogaria Ao Senhor Por essa Fé Não consigo Imaginar Alguém Viver Com dignidade Sem essa Fé Não conseguiria Imaginar Alguém Se identificar Como cristão Sem essa Fé Não imaginaria O Senhor Se agradar De um cristianismo Sem essa Fé Não imaginaria E um cristianismo Útil A tua Glória Sem essa Fé O Senhor Pode fazer Isso por nós Eu rogaria Por isso Dá-nos a fé Necessária Para que ao Praticar As boas Obras Sejamos Identificados Com os Homens E com as Mulheres Salvas É a nossa Oração No nome De Jesus Amém 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 Obrigado.